Alô, alô, nação rubro-negra! Vamos com as últimas atualizações do nosso Mengão. O Flamengo anunciou oficialmente a contratação, o acordo com o goleiro Agostinho Rossi, que entrou nos últimos seis meses de vínculo com o Boca Juniors. O clube carioca assinou um pré-contrato já com o atleta, que chegou ao acordo para ficar até o fim de 2027 na Gávea. E a atualização importantíssima do mercado, com um salário de R$ 1,6 milhão por mês, o Flamengo encaminha a contratação de Soteudo. O Flamengo está próximo ainda de confirmar um presente para a torcida do clube. O atacante Soteudo, 25 anos, do Santos, está com a negociação bem encaminhada para ser um dos reforços para 2023. Até aqui com a camisa do Santos, o atacante soma 95 jogos, com 19 gols marcados e outras 17 assistências fornecidas. Contudo, apesar de seu bom desempenho, Soteudo deseja deixar o Santos respirar novos ares. Segundo informações, o jogador de 25 anos de idade aceitou a oferta do clube rubro-negro e irá ser transferido para o mais querido em breve. A fonte afirma que o valor da compra do camisa 10 deve chegar a 8 milhões de euros, mais de R$ 45 milhões. Valor esse referente a 80% do seu passe e sua liberação imediata. O acordo entre as partes deve ser selado já nas próximas semanas. A direção do Flamengo não confirma oficialmente o avanço nas tratativas, mas fontes consultadas apontaram que o acerto deve acontecer a qualquer momento. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Soteudo? É um bom reforço para o Flamengo? Sim ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários, no mais eu te agradeço pela audiência, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, forte abraço! Canal Redação, Ninho do Urubo, tudo sobre o Mengão Bolatão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho